Eu o banho Morena, mandado por não sei quem Morena, para dizer que eu te amo Morena, nasci para te querer bem Morena, eu o banho não sei de onde Morena, mandado por não sei quem Morena, para dizer que eu te amo Morena, nasci para te querer bem Morena, eu sempre sou beijos de olho Que não tem jardim Preciso do teu amor que quero só pra mim Teu desprezo de morena, não faz assim Linda morena, flor da sucena tem dó de mim Linda morena, flor da sucena tem dó de mim Eu o banho não sei de onde Morena, mandado por não sei quem Morena, para dizer que eu te amo Morena, nasci para te querer bem Morena, eu o banho não sei de onde Morena, mandado por não sei quem Morena, para dizer que eu te amo Morena, nasci para te querer bem Morena, segura firme nas mãos Morena, para não perder o amor que é todo teu e ama para valer Quem já teve um grande amor Deixou ir embora Deixa eu ir embora Tenho a certeza Que de tristeza e de saudade chora Tenho a certeza Que de tristeza e de saudade chora Eu o banho não sei de onde Morena, mandado por não sei quem Morena, para dizer que eu te amo Morena, achei para te querer bem Morena, eu o banho não sei de onde Morena, mandado por não sei quem Morena, para dizer que eu te amo Morena, achei para te querer bem Morena, eu o banho não sei de onde O que é isso?